E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD. Então bora lá reagir às batalhas do Jailuk. Mano, que eu vou encaixando o sabitio agora perante o tom. Mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar. Barba descolorida, esse daqui é o foguinho trapstar. Ô, tá ligado? Veço que agora eu não sou insensato. Esse é o foguinho meu, mano, que é viagem, pega na cobre e também no largato. Ei, sabe né mano, fazendo freestyle eu não desmereci. Você pega na cobre e também no largato, agora eu vou cobrar esse MC. Ei, mano, tá ligado? Eu fazendo freestyle, veço que agora é inovador. Você tem bigode descolorido, enquanto nós é a favela bigode de cobrador. Mata ele, Jailuk! Jogando pro alto todo mundo, vamo lá! Manda vibe! Bravo, bravo! Bravo! Demais, mano, bravo demais, mano. Você vai morrendo quase. Hum, não é foguinho, tô cuspindo fogo, eu sou o Sair Sard. Pega na cobre e bora nesse bala, quero ver se você consegue isso. Você não consegue, J.A. que te mata, porque J.A. não brinca no compromisso. Você falou que é cobras e largato? Mano, pra mim você é só moleque? Cara, eu sou cobrar e largato, você não tem flow, então larga do drive, cara! Bravo demais, mano, bravo demais. Muito bravo. Fatality do Jailuk. Eu te reduzi a pó. Brabo demais, mano, brabo demais. Brabo demais, mano. Jailuk inspirado a uma ação geral. Brabo demais, mano, brabo demais. Tá ligado, né, meu mano, que eu vou rimar no perante o sereno. Você falou de Pikachu, meu mano, você tá ligado, meu mano, fazendo freestyle. Cê sabe, nessa fita eu sou a lequitude, cê não tá pegando. Não tô pegando, tá ligado que eu já tô no quase. Não tô pegando, infelizmente, acho que cê também não pegou a bootline. Tô meu na cara, mano, não sabe. Uai, mano, cê sabe que aqui cê não viu. Cala sua boca, mano, agora eu tô invocando o Cristo. Mano, agora eu vou falar pra tu. Tá aqui, a pointline. Hum, enfia no seu cu. Ei! É punchline, só que o verso não convém. Você falou de anime, não é punchline, mano, porque eu sou um punchman. Ô, enfia no seu cu? Nessa aqui você perdeu. Joga pra cá, Jaiá tá pulando. Eu não gosto disso, enfia no seu. Cara, eu tô quebrado, meu mano. Vai, vai, cara, que cê não pode. Queria que tá te quebrando nesse freestyle. Brabo demais, brabo demais. Aham, aí, ó, ó, ok, cê falou de, ó, 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 cê falou pra mim, ó. Lá no seu olho, mano, mas não olho, porque essa pessoa pega na minha blusa. Mano, cê fala pra eu olhar no olho, mas penseu no olho, no olho e matou medusa. E aí, se você pegar essa agora, mano, percebeu que tá improvisado. Fala que vai me botar na chapa quente, se acha que cê vai ganhar, mano, cê tá chapado. Certo, hoje é que eu encontro nesse MC. Percebeu que eu falo, ó, o shit. Você fala que cê avalanche. Cheia Luque, sufando no beat. E aí, se você me segue agora, mano, tá ligando que você é fraco nesse beat. Cheia Luque, sufando no beat. Você me olha, tá me chamando até de cá do Maverick. Vai, só pra você. Tenta fazer isso, só que você não consegue. Mano, essa é a levada muito fácil, só que cê não faz, mas vem se aprende, percebe. Se matem, filha. Tenta com o Maverick. Tenta com o Maverick. Tenta com o Maverick. Quero ver o bagulho. Mais um, quatro, a bloco. Um, dois, três, vai. O, 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 o Mano, aqui você não sabe nada Você não é pai, que seu flow não roda Porque é só levada com a trada Leva a trada, minha levada é redonda Até se eu rimar, se aqui na capela Você tá dando fuga de XRE Nunca deu uma fuga na canela Quer vir falar que você é favela? Mano, eu te mato agora Nesse instante eu dou fuga na canela E ainda entoco o seu corpo e o Instagram Mano, cala sua boca, você é muito fraco Minha levada, agora esqueça Cheia não dá fuga na canela Porra, porque canelada na sua cabeça Mano, eu saber não rima De canelada, de canelada Eu te quebro, me chamo Anderson Silva Vou te chamar de Anderson Silva Tá ligado, vou quebrar sua canela Porque você não representa nem um pouco Quando manda esse freestyle na favela Tá ligado, mano, que o bagulho é louco E agora eu vou retroceder Se pancada, resolver esse Anderson Silva Na faculdade tinha PHD Saber que eu te mato, mano Que aqui cê é escronto Mato esse MC aqui na frente do povo Ele palha no meu mano, só que é medrojo Onde é que tu filma, nós quebra a canela Eu te chuto, quebra a canela de novo Cê não coloca essa batalha em brasa Cê quer me quebrar na frente do povo Eu sou favela, filha da puta Eu busco em casa Se pancada, não tá ligado Que o bagulho é louco E aqui é 300 Vou te matar e fazer igual Tira a gente pra tu ficar de exemplo Claro que cê busca, mano Agora eu tô matando Tá ligado, como o Diego Chega na parada Claro que cê fala Que você me busca na minha residenção Você chega na minha porta E vira fusão de bala Tá ligado que o bagulho é louco E conteúdo é uma parada Que você não tem Enquanto o seu pacamba mira em mim Um capangamira em tu também Tá não ligado, mano Que o bagulho é louco E você não entendeu a levada É claro que eu te peguei de surpresa Botei uma C4 na tua privada Tem que pegar minha levada Mano, a que cê não tá na faixa Quando esse cara viu que era beatstrap E ele logo queria quebrar a caixa Cê tá com medo, mano Só que não adianta Agora você não é bom moço Você queria quebrar a caixa Encaixando na base Eu quebro seu pescoço Pega, mano Você vai tomar na cara Uh, tá ligando Que é o subnível Cê queria derrubar a caixa Pra ver se você consegue Agachar seu nível Mano, cê sabe Que o Jayá te matando no free Ei, sopa Quem tem flow O que esse cara tá fazendo aqui? Você vai ter que tomar essa levada Cara, sabe como é que eu faço Nesse freestyle E você não pegou nada Mano, você vai ter que tomar agora Já pegou essa improvisada É beatstrap Você se fudeu Então toma rajada De trap na cara Ele, mano Uh, ei Oh, 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 oh Ei, mano Uh, é matar ele Mano, deixa que eu mato Porque sabe que eu tô na pista É matar ele Mas calma, família Eu sou assassino Frio e calculista Eu te mato Ei, mano Você não se liga Claro que você faz O que eu não sei fazer Mano, é desencaixar a batida Mano, nessa cê sumiu Você falando da minha Bahia Salvador, primeira capital do Brasil Eu nem preciso de muito Pra te matar, mano Cê sabe como é Eu tô quebrando você Porque nesse freestyle Pra mim você paga de zé Mano, olha só quem você fala Esse bagulho, mano Você é que só brisa Beat que encaixa com a caixa Não encaixa minha cara Porque eu nasci com esquiva Eu tô te quebrando agora Você tem pessoa que cê não consegue Mano, você sabe que cê tem marola Mano, no beatstrap Você é aluno Cê não sabe Cê tá de marola Porra, me chama de professor Porque cê é beatstrap E eu sou sua escola Ei, menino Ei, quero ver matar ele Ei, 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 ei Quer ver o Matuê Só que agora ele não veio Chegou o moleque forçado Num improvisado Que sempre faz feio Olha quem já tá bacana Falando agora Eu sigo na farsa Tô mandando com o pessoal Falando umas merda Mandando as dancinhas Sem graça Uau Olha só, malucão Vou falar pra você Falar nada com nada Nada com nada É sem proceder Assim fica bem fácil Você falar que você faz Uma poesia Fala nada com nada E quer ganhar na coreografia Vai levar no improvisado Que eu saí pro programa do Fostão Pra dançarina É do outro lado Olha que agora é bacana Então você se acostuma Aprendi a rimar no trap Vou falar pra você Que trap não é porra nenhuma Ah mano, o que que é isso bro? Tá chateado né? Esse cara chateado Mano, o Jay é louco que te matou Sempre quem reclama do trap É o mano que não tem flow Mano, você segue Se você não sabe a dança Então jingue Esse cara é invejoso Tá chateado Mas não tem meu swing Traga, mano, eu sei não Minha merda Essa aqui você perdeu Cocô, chupar, bailarina Você ruim no trap É louco, meu Se tá maluco Se segue Mano, dame que eu Vê que eu vou te quebrar Vou tá fraco na batalha Mano, agora você não vai ficar Eu sou o Refel Mano, cê sabe Na improvisada Eu vou fazer aqui um estrocadilho E vou dizer que eu sei Manda aí me improvisada Ei, mano, cê sabe Como é que eu chego Aqui na parada Eu sou o Refel Rindo pastel Com água E digo que é intercalada Não sabe nada Então, apesar de que foi a reação Das batalhas do Diálogo Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Imensulo HD Tamo junto É nóis Falou